Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no Total War Three Kingdoms, ou Três Reinos, um jogo novo que lançou, da SEGA, a produtora enviou aqui pra nós, aqui tem a opção campanha, novo, multiplayer, nesse exato momento, não dá pra me ver aqui, mas tinha 82 mil pessoas jogando, e é quase meia noite, quer dizer, é meia noite, né, meia noite 9, aqui tem batalhas, de direto pra batalha, tem modo campanha, tem extra, tem DLC, que esse jogo lança várias DLC, né, então, o que eu vou fazer, a gente vai chegar aqui direto logo em novo, campanha, então a gente pode escolher, Alguns desses caras aqui, a gente tem que achar, tem que escolher, mano, eu vou por dedo, eu gosto mais do Cão Cão, tá ligado, que é mais fácil, recomendado, tá ligado, aqui tem mais situação, normal, 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 e muito difícil, então, sim, só quem é um pro play nesse jogo, vale jogar direto nesse aqui, como que eu sou meio mubaço, vou nesse Cão Cão aqui, que eu gosto de Cão, jogo tá todo legendado em português, é preciso unir a China, iniciar a campanha, então nós vamos jogar no território chinês, e a mulher tá falando pra caramba aí, então vamos iniciar aqui, que 99% não vai entender o que ela tá falando, Ué, era pra pelo menos ter legenda, né, cadê a legenda, a China está em convulsão, o grande império dos rãs, cuja origem remete aos tempos imorais, sucumbi nas garras da corrupção, é, naquela época já tinha corrupção em qualquer lugar do mundo, né, milhares de turbantes amarelos, ergueram suas bandeiras e acenderam as chamas da revolta, capturando superintendências ao redor do mundo, ao redor do reino, em resposta de generais leiais ao império, surgiram para neutralizar a revolta, então, nós vamos ter que dar uma ordem aqui, tipo, o jogo não está com o gráfico no máximo, porque no PC ainda não, não com a placa indivídeo, aqui ela tá falando, a China, trananã, trananã, tranquilamente, o jogo é bonito, o jogo é bonito, mesmo jogando no mínimo, dá pra reparar que o jogo tá bonito, cara, e rapaz, cara, é que dá pra pancinha, estabeleça seu poder, senhor Concão, você foi expulso pela corte imperial e declarado inimigo do império, então, sou inimigo do império, então, já, hein, está claro que somente você é capaz de acabar com a tirania de Dom João e trazer a praz, você pode tirar proveito das revoltas da população e da passividade do campesinato, ao passar inimigos vulneráveis ao norte, a gente pode facilitar, facilitar a expansão naquela região, chegou a hora, trananã, tenha cuidado, trananã, entendi, 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 tranquilamente, missão emitida, perca cuidado, rozão, trananã, demorou, demorou, logo no início vai ser mais ensinando como é que joga, tá ligado, ó, já vou declarar guerra contra ele já, Iniciar a batalha, delegar, tipo, delegar, ficar só assistindo a batalha, mas eu quero iniciar a batalha, agora a gente vai entrando na batalha, vamos ver, hein, eu vou tomar a sua, certeza, bom, aqui dá pra ver que o inimigo só tem esta tropa, ó, olha a tropa dele, hein, é esses carinha aqui, ah, nós podemos observar que não tem arqueiro, tem um pouquinho de arqueiro, tem uma dúziazinha, meia dúzia de arqueiro, aquela ali é a tropa dele, eu acho que não tem mais para cá, acho que é só aquilo ali mesmo, e a minha é essa tropa aqui, ó, vamos chegar aqui pra dar uma olhadinha, eu tenho bastante gente, tem cavalo, cavalo é ótimo, tem esses caras aqui da frente, tranquilo, tem uma quantidade maior de arqueiro, isso aqui vai me dar uma ajuda enorme, é, eu creio que pra mim tá muito easy isso, pra mim tá easy demais, então o que eu vou fazer, eu já vou selecioná-los, iniciar a batalha, já vamos embora, ataca, 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 não quero saber não, calma aí, vocês dois não podem não, vocês dois ficam atrás, calma, não é pra vocês dois ir na frente assim não, vocês são importantes, vocês são importantes, segue, segue, só segue, vocês vão ficar aqui, agora o restante não, o restante pode ir pra cima, rapaz, esse pessoal aqui tá, tá rápido hein, o que é, está desafiando, aceitam, não, mas estão em combate separadamente, os dois líderes, tá ligado, calmei, calmei, esse dia tá muito avançado, muito avançado, muito avançado, eu tinha que deixar vocês tudo junto, fui um cara lá sozinho, calma, 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 tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilinho, aí o restante, tá isso, tá isso, tá isso, eu tô achando muito isso, cadê, tá chegando aqui, tem como ficar na câmera dos caras que eu tô ligado, já tá me metendo porrada aqui, aqui eu quero vocês, vocês aqui, ataca, arqueiros já estão atacando, tranquilamente, não vão aguentar muito, os caras já estão cercando aqui, o pessoal já tá vindo aqui por trás pra pegar também, tá fugindo, pode ir não, pode ir não, vocês não vão fugir não, quer ir pra guerra, guerra, irmãozão, quer vir pra guerra, vai tomar ali, pronto, vitória, vitória, território é nosso, já era, irmão, já era, já era, deixa aquele pouquinho fugir, não, né, vamos finalizar, pronto, vitória incontestável, nossa, inconstentável, fora, revanche, encerrar batalha, vamos encerrar batalha, que pra mim foi muito easy, quantas batalha a gente teve, uma, 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 é, poucas batalha, poucas batalha, dois minutos de batalha, não deu nem graça, né, mano, eu posso resgatar, confiscar, o quê? Perseguido pelos homens de Don, Zung, com, com, repara, prepara-se para lutar, pronto, pronto, ganhamos o território, hum, você está segura, você está em segurança, senhor cão cão, mas não podemos relaxar, chegou a hora de expandir o seu reinado, tranquilo, ganhamos, rapaz, aqui já tem mais outra luta, mano, mais uma luta já, velho, iniciar batalha, irmão, não tem o que fazer, né, aqui já aumentou um pouco, hein, aqui vai ser uma luta já, mais ou menos, eles têm mais pessoas, eles estão com mais pessoas, eu estou com menos, essa luta aqui, a gente vai ter que pensar uma estratégia melhor, calma aí, os caras estão todos espalhados dentro da terra aqui, mano, não, não tá, eles não estão me posicionados, eu que vou ter que ir lá, velho, caramba, tá tranquilo, né, mano, vamos iniciar a batalha, o que a gente vai fazer, a gente tem que vir aqui, tomar esse território aqui, provavelmente, né, ó, deixei de casinha, deixei dos Barakitaions, a primeira tropa que tem que ir é a dos cavalos, para poder verificar, né, mano, o local, a gente pode posicionar, essa é a batalha, e isso, eu vou ficar parado aí, tio, só eu que tenho que atacar vocês, beleza, calma, é que eu vou ter que organizar aqui, deixei de chegar na posição que eu pedi, que aí eu vou organizar certinho, vai vir uns por cá, e outros pra cá, para ir cercando, vou fazer uma estratégia boa aqui, aí, vai chegando, vai chegando, os bichos parecem as árvores de longe, né, mano, estão correndo, parece que eles estão pelados, atolando, atolando, tranquilo, vamos chegando já, tranquilamente, esse jogo aqui é mais estratégico, né, mano, é, é total ar, né, velho, não tem como não ser desse estilo aqui, tá, deixa ele chegar aqui, eu vou mandar três tropas para cá, três para cá, e o restante reto, calma aí, eu vou ter que mandar arqueiro, um, essa dupla, vai ser control 1, vai ser unidade 1, essa, 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 unidade 2, essa, essa, unidade 3, e vocês dois, são unidade 4, 5, tá bom, tá bom, unidade 1, você vai atacar por aqui, eu quero vocês atacando por aqui, fica aqui, tranquilamente, unidade 2, vocês vão ficar por aqui, hum, unidade 1 já está sendo atacada, hein, unidade 1 já está sendo atacada, unidade 2, vocês já podem vir por aqui, unidade 3 é de frente já, pá, vai, 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 pode atacar, pode atacar, vai, vai, a estratégia foi boa, mano, impossível, é só sentar o pet, vai, 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 está dando certo, está dando certo, eles estão recuando, estão recuando, só que os caras estão demorando muito para chegar, velho, estou meio perdido nos controles aqui, ó, mas eles estão chegando, estão chegando, vamos bater de frente, vamos bater de frente, acho que a gente está, está indo bem, está indo bem, está indo bem, tranquilamente, já estão chegando aqui para ajudar, isso, já pega de lado, tranquilo, tranquilo, deixa eu ver aqui, o pessoal aqui está avançando, já pode atacar também, não deixa barato não, vai para cima, vai para cima, isso aí, tranquilo, aparentemente a gente está dominando, aparentemente, eu queria uma tropa aqui, ó, só que essa tropa aqui está tomando muito tempo, vai, vai para cima, vai para cima, não deixa parar não, volta, 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 chega para cá agora e pega por trás todos eles, vocês estão demorando para caramba vocês aí, aqui, ó, se eu chegar por trás, vai dar uma ajuda caramba aqui agora, que aí já elimina esse pessoal aqui todo já, vai, 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 isso, isso, encurrala, exatamente, é isso que eu gosto, isso, a unidade inimiga está fugindo os covardes, é isso que eu estou falando, já encurralou os caras, os caras já não tem para onde ir, tranquilamente, agora vamos pegar aqui também, ó, pega eles aqui agora, para vocês, tranquilo, vai, todo mundo aqui, agora cadê esses arqueiros aqui, ó, esses arqueiros, vocês arqueiros, tem que acertar lá, ó, ataca esse porcarei aqui, ó, vamos terminar com isso aqui logo, isso, está muito fácil, depois a gente vai lá naqueles lá de cima, isso, pronto, pronto, agora vamos lá para cima, vai, pronto, vitória, eu achei muito fácil, eu jogo muito isso daqui, o pessoal está tudo fugindo, já posso finalizar, território é meu agora, finish, vitória acirrada, é, foi acirrada, mas eu ganhei, não importa, rapaz, essa lutinha foi boa, mano, é bom, é bom, é tempo que eu não jogo também um Total War, não sou lá um perito, mas, tá bom, tá bom, a gente vai aprendendo, seis minutinhos de batalha, tranquilo, o que tem aqui agora, ocupar, vamos ocupar, né mano, ocupar o local, pronto, agora é meu esse local, tremulam as flâmulas da guerra, o cão, o cão, o cão, o macha, E saber de ser no ordem Este povoado será valioso A nossa campanha Para que sirva bem aos nossos interesses A população precisa crescer e prosperar Com como administrador firme Mais justo Tranquilo Vamos clicar aqui A gente tem duas terrinhas aqui Essa aqui é a nossa Essa aqui também é a nossa Entendi Vou passar esse turno Tranquilamente A gente tem que passar o turno para que outros líderes Possam jogar também Lógico que eu estou jogando contra a máquina Mas se estiver online tem que fazer isso aqui E online dá para jogar muita gente junto Muita gente Pronto, a avançada de turno Sua facção não consiste apenas De povoados e exércitos Mas também de política e reformula Para impressionar Para impressionar Inspecionar os recursos Entendi Vou ter uma melhoria aqui de comércio A gente está com um dinheirinho aqui para fazer isso Tranquilamente Eu não vou me aprofundar muito no jogo Tá ligado? Eu fiz as duas batalhas ali Dominei o local aqui Esse terreno aqui agora é meu O que a gente tem que fazer agora é Prosseguir Tá ligado? Ir melhorando Ir passando de turno Ir fazendo as coisas E vai ter mais briga E o jogo não acaba não Vai indo Vai indo Só que eu não vou me aprofundar muito O objetivo O objetivo aqui é mostrar um pouco do jogo Vou mostrar mais o mapa Olha o tamanho desse mapa A gente está aqui Aqui tem os impérios que estão em volta de nós Que pode gerar guerra E olha o tamanho disso aqui Que dá para a gente dominar É muito grande É muitas e muitas e muitas horas Isso aqui jogando Tranquilo? Se você quiser jogar Tem na Steam Você pode comprar Até 150 pilas Esse jogo Também não é barato Então Se você curte As flãs da série Tá aí Só comprar Bastante gente jogando Aparentemente O pessoal está gostando do jogo Então Se você quiser É só comprar na Steam Deixa o like Compartilha Mostrei bastante aqui para vocês Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa Apertando o S Que aparece esse monte de coisa aqui Tá ligado? Todos os atalhos que você precisa saber Salvar o jogo Áudio Vídeo de ajuda Se tiver precisando de alguma ajuda Tá ligado? Então Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fui Vídeo de ajuda Legendas por TIAGO ANDERSON